Grande Didi, boa noite meu amigo, que live bacana, parabéns viu, fazia um tempo que eu tava querendo me programar pra te acompanhar aí numa live, cara, quanto você cresceu, que bacana te ouvir hoje, né, de uma forma assim, pra quem te conheceu dentro dos movimentos e acompanha um pouco aí sua evolução, seus cursos que você fez, cara, que bacana, que assim, que bonito ver você hoje nesse trabalho que você vem desempenhando aí, que maravilha, eu me sinto assim, realizado e feliz em ver você bem, cara, que, assim, que exemplo, obrigado, viu, que palavras assim, tocantes, é, nossa, 100%, assim, que Deus continue derramando bênção, sabedoria e que você possa tocar e multiplicar isso com o máximo de pessoas que você conseguir, um grande abraço e espero, é, vê-lo em breve, né, quem sabe a gente poder bater um papo, é, que eu tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo, parabéns.